Como seria esquecer todas as lembranças que se tem de uma vida? Eu vou apagar, pegou meu carro, eu vou embora. Eu vou embora, mas o André ainda não chegou. Memórias, retratos de uma história, de uma jornada que com o tempo estão sendo apagadas. Pouco a pouco me tira o direito de exigir que você saiba quem eu sou. Lembra da promessa que te pedi? Promete não me esquecer? Você sorriu e disse que jamais me esqueceria, mas no dia seguinte não conseguia dizer meu nome. Essa doença que tira de alguém algo que eu jamais pensei que pudesse ver tão de perto. Memória Memória Que te leva para outro mundo, distante, calado, frio e que me deixa aqui desse lado sem saber como reagir, a não ser te amar incondicionalmente. Memória Não é sua culpa não conseguir dizer meu nome ou até mesmo me olhar de uma forma perdida, sem rumo. Eu sei que é no seu aperto de mão forte que você transmite o eu te amo que há tanto tempo eu não escuto mais. Memória Se eu pudesse te pedir algo, eu pediria que não me esquecesse. Eu faria de tudo para que você não me esquecesse. Nossa Por favor Por favor, não me esquece. Não esquece o vínculo que temos. Mas eu sei que eu não tenho esse poder Sei que diariamente uma parte sua está indo e eu preciso te lembrar todos os dias quem eu sou e quem você é. Memória Preciso fazer o trabalho de não esquecer quem você é por mim e por ti. Queria ter tido a oportunidade de dizer adeus ou até mesmo até logo. De ter conversado com você antes desse esquecimento ter chegado e ter te levado antes de eu me despedir de quem eu conheço. Agora Somos só eu e você E mesmo que sua memória queira te trair eu estou aqui para te lembrar que o Alzheimer não vai te tirar de mim. Porque você Ah Você é forte E mesmo com a doença ela não pode te tirar algo que sempre vai existir. Ou amor E me você Encontrou A água A água A água A água A água Amém.